Uma ocorrência vinda do bairro São Joaquim, zona norte de Teresina, trazida pelos policiais do 9º BPM, relataram que um homem foi conduzido pra cá, acusado de tentar contra a vida do próprio pai. O pai revoltado disse que não quer mais ele em casa, e pediu à polícia, encarecidamente, a ajuda, porque não aguenta mais sofrer a agressão do próprio filho. É filho mesmo, é um sem-vergonha. É seu filho? É, é um sem-vergonha. Como foi isso aí? Eu ia sair com o espreito. Eu comecei lá no SESC, montei lá o espreito, mas eu mandei a viatura pra poder pegar esse vagabundo. Eu não quero dentro de casa mais, não. Eu quero que ele more na rua. Não quer mais em casa? Não, não. O senhor não aceita mais? Não. O senhor mora onde? Eu moro na... está aqui no mercado do... ali do BPM, o bairro do BPM. São Joaquim, há quanto tempo ele lhe agride? Agride mais tempo, não roubo bispeta, está viaçando de casa, roubando quem tem. É filho legítimo? É. Não, esse aí tem 18 anos. Mas é seu filho legítimo? Tem um que não... tem gente que é nele, trabalha numa fora. Mas é seu filho mesmo, de verdade? É. Aí está aqui, ó. Não corre esse... Mas por que essa violência toda dele com o senhor? Não, porque ele quer dinheiro pra comprar droga. Não dou, entende? Hum... Tá certo. Comandante, aí que teve que intervir, não é isso, comandante? Pra evitar aí o marromagão, o próprio pai denunciando o filho, é isso? Na realidade, nós fomos acionados pelo COPOM, que se trata de agressão doméstica, ou seja, o filho que estava agredindo o pai. E aí nós fizemos a detenção e trazemos aqui pra central. Ele chegou a dizer por que o motivo? Agressão, agressão e droga no meio. Droga pelo meio. Usador, viciado em droga. Triste essa realidade, onde o próprio pai teve que se submeter a chamar a polícia para intervir, para salvar a sua vida, porque o filho estava com um espeto na mão, tentando a todo custo matar o pai, porque queria dinheiro para comprar drogas. Com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia.